Bom dia para você, tudo bem? Estamos aqui agora para mais um momento especial, para estudarmos a Palavra de Deus e entendermos um pouquinho mais sobre a adoração, no contexto também da educação. Bom, estamos vendo durante essa semana como a adoração é importante, como ela deve ser dada apenas a Deus. Mas algo importante nós lembrarmos também, é que Deus pede que essa adoração seja transmitida. Mas como assim? Bom, se você perceber, estamos aqui mais uma vez na Escola de Canudos. Este ambiente aqui é o ambiente do pátio. Normalmente nos horários de intervalo, esse ambiente fica lotado de crianças correndo para lá e para cá. Infelizmente, nessas épocas de pandemia, isso não acontece. É triste nós vermos esse local tão vazio porque parece que ele perde um pouco a alegria. Sabe, eu me ocupo em ensinar esses pequenos jovens e eu ocupo de me ensinar a ele as verdades que estão contidas aqui, na Palavra de Deus. Isso é algo tão importante que Deus pediu e passou textos importantes para que nós falássemos para os pequenos e que encucássemos no coração dele quanto a adoração é importante. Te convido para você ler comigo o que está no Salmo 78, nos versos 3 e 4. Nesse Salmo, nós vamos entender o que Deus pediu para que fosse feito no momento em que fosse educar as crianças e no momento em que alguém estiver sendo formado e a sua visão de mundo estiver sendo construída, o que deve ser passado a ele. Acompanhe comigo. Olha o que diz aqui, Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos que nossos pais contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Sabe, é necessário que nós passemos adiante este conhecimento do que Deus fez por nós. Adorar a Deus é você relembrar quem Ele é, é relembrar o que Ele fez na sua vida, é relembrar o quão poderoso Ele é, mas mais importante ainda, é ajudar a outros a conhecerem essas maravilhosas ações que Deus tem feito. Sabe, é compromisso da família, é compromisso ser o pai, é compromisso ser o mãe, ensinar os pequenos nos caminhos que eles devem andar. E ensinar a eles que não existe outro Deus melhor para adorarmos. Por isso a educação é tão importante, por isso este papel de você ensinar as pessoas a adorar é algo que nós devemos tomar como uma prioridade. É prioridade tomarmos tempo para estinar as palavras da Bíblia para aquelas crianças. É prioridade nós tomarmos tempo para mostrar para cada um deles como deve ser a adoração ao verdadeiro Deus. Que você possa tomar tempo para inculcar na mente dos seus filhos e das crianças que estão ao seu alcance, aquilo que Deus mostrou. Aquelas palavras importantes que estão escritas aqui nessa Bíblia. As palavras importantes e as lições importantes que estão nas histórias bíblicas. Quanta sabedoria nós temos para mostrar. E principalmente, quanta adoração é mostrada neste momento. Os salmos são chamados de cânticos de louvor. Momentos que o povo de Israel usava para ter adoração. Em todos os seus cultos, em todos os seus momentos, eles usavam estes cânticos para adorar o nome de Deus. Que você possa transmitir estes cânticos para as crianças também. Eles precisam. É muito bom. Eu lembro que quando criança aprendia muito sobre Deus e sobre quem Ele é. através de cânticos maravilhosos. Que essa linhagem de ensinamento de como adorar a Deus nunca seja quebrada. Que sempre as crianças possam aprender cada vez mais. E de geração em geração, nós possamos cada vez mais estar mais perto de Deus. Te convido para orarmos agora para que Deus abençoe o ensino que é dado para estes pequenos. E também aquilo que você tem aprendido nesta semana. Feche os seus olhos. Senhor grandioso, obrigado Pai. Obrigado por ser esse mantenedor do nosso conhecimento. Obrigado também, Pai, por pedir a todos nós que ensinemos aos pequenos os caminhos que eles devem andar. E ensinar a eles a maneira correta de adorar. Ensinar a eles a maneira correta de estar junto de Ti. E entender que não há nada melhor para qualquer ser humano. Não importa a idade e tamanho que não seja estar perto de Ti, ó Pai. Obrigado por tudo. Agradecemos por isso mais uma vez. E pedimos a sua proteção. Em nome de Jesus. Amém.